Música Presidente da República Russo, deputado Sira, atua atudo política matenek, hudihili comissário Fonkak. A foi em governo apresenta candidato na rua para o Parlamento Nacional atua a eleição, mas vetou agora, se dá o que acontece, também se dá o que há consenso entre líderes bancários parlamentares de Sira. Também, se fez estar o subdeputado Sira, atua atudo matenek. Também, mas a política, atua atudo matenek, a ciência, para o diálogo e a ofiar. Também teria que o Parlamento, a ofiar, que oposição construtiva, que líder oposição colhiam, a caralho oposição construtiva. Então, bancada governo, governo rássico, bancada governo, tem que sempre buscar o diálogo. Para retar um ambiente de agnafante em Parlamento, para ler isso consensualmente. Ramos Orta, moço suba o Parlamento Nacional, atuá-la na votação, mas que se dá o que há consenso. Tempo toda a ONU para ir a liderar a ONU. Há consenso com a lei, a velha rende consenso. A maioria votava candidato, a maioria agora. Portanto, se ia consenso, guia que eu dão. Lá ira, vota, vota. Fui na Lais, Né, Cef bancada Fertalim, Aniceto Longuinhos, Guterres Lopes, declara, Deputado Fertalim, se ela participa em eleição da Comissão Anticorrupção, bem-vindo o governo mantendo o candidato na rua, também Fertalim considera bancada governo na oposição, se dá o que há consenso. Antes, o Parlamento Nacional, a zenda uma eleição da Comissão Foncac, mas bem-vindo, a realiza também se dá o que há entendimento entre bancada oposição no governo. Kandidato para a Comissão Foncac, em período de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, governo da Sia propõe, Maka, Rui Pereira, no Sergio Ornaim. Zé Medo Santos, Selina Lopes, Zémen.